Música Olá, tudo bem? Jay Bolsonaro Estou aqui com uma das pessoas mais importantes Não é do Brasil, não é da Via Láctea E a senhora Olinda Volturi, minha mãe Música De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Música 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 Legenda por Sônia Ruberti